Malta, recebemos uma carta, vamos ver o que é que ela diz. É da Luísa de 48 anos. Este Natal quero mesmo receber uma camisola Portugal Legend de 1950 e um casaco para cantar o hino. Ela ainda pede uma mochila e o mais importante de tudo, um baby grow para a netinha. Isso puder ser uma música de Natal. Coisa de malta, está frágil. Poleta, Madge. Poleta, Madge. Este Natal recebe a seleção de presente. Descobre tudo em portugalstore.fpf.pt